Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? As férias estão quase acabando. Vocês já aproveitaram? Já viajaram? Brincaram bastante? Daqui a pouco nós encontraremos lá no prédio do Trilhar. Enquanto isso, nós estamos de volta para trazer mais uma mensagem da Bíblia para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, sobre dízimos e ofertas. Vocês já tiveram oportunidade de ofertar a Deus? A Bíblia fala lá em Lucas 21 que Jesus estava no templo acompanhando a celebração. E algo chamou a atenção. No momento da dedicação das ofertas, os ricos chegavam trazendo todas as suas muitas moedas e dedicavam ao Senhor. Mas uma mulher, viúva, o marido dela já havia falecido e ela era muito pobre. Ela chegou ao templo e ela colaborou e ela ofertou com duas moedas. Aquilo chamou a atenção de Jesus e ele comentou com os discípulos. Essa mulher, essa viúva pobre, foi a pessoa que mais ofertou. E os discípulos ficaram impressionados. Como assim, Senhor? Ela foi a pessoa que mais ofertou. Ela deu duas moedas. E Jesus explicou, os outros deram aquilo que lhe sobrava. Deram do que... eles têm muito dinheiro e eles deram aquilo que sobrava dentro do templo. Essa mulher não. Ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu tudo aquilo que ela precisava para sobreviver. Sabe por que essa viúva pobre deu tudo o que ela tinha? Porque ela entendia que a obra de Deus é muito importante. E se é importante, ela queria colaborar da melhor forma. Ela deu com alegria e amor. Ela ofertou porque era para Deus. Ela deu o seu melhor. Nós também podemos dar o nosso melhor para Deus. Nós temos oportunidade de servir a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Todos os domingos, no trilhar, nós podemos levar as nossas ofertas dentro dos nossos cofrinhos e colocar também no gasofilácio lá na igreja. Nós podemos dar também os nossos dízimos e servir a Deus através dos nossos dízimos. Tudo aquilo que nós ofertamos a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas abençoam a obra do Senhor. E é com esse dinheiro que nós podemos levar a palavra de Deus para pessoas que ainda não conhecem em vários lugares da nossa cidade e do mundo. Esses recursos também são usados na construção do prédio do nosso trilhar, com tudo aquilo que vocês amam, para que nós possamos aprender a palavra do Senhor num ambiente legal, num ambiente agradável. Assim também como na construção do templo, para que todos nós tenhamos um local agradável para servirmos a Deus e aprendermos mais da sua palavra. O amor, a generosidade nos fazem servir a Deus com alegria. E é um privilégio ofertar, dizimar e servir na casa do Senhor. Você também pode ter esse privilégio. Vamos juntos? E não se esqueça, nessa semana, o nosso desafio é memorizar o versículo em Provérbios 11, 25, que diz assim, o generoso sempre prosperará. Até a próxima, tchau, tchau!